Suave, começando mais um vídeo de Mateuzinho Game 3, só um. Vou começar mais um vídeo aqui pra ver vocês, tá ligado? No modo score de rank art. Agora vou colocar aqui, chamar uns caras aqui pra ver se eles aceitam, tá ligado? Chico. Esse é o vídeo. Vou começar não, vou começar a partida. Ó, tenta ganhar aí, galera. Galera, vou dar um corte daqui a pouco que eu volto com vocês, peraí, já volto. Corta aí, galerinha. Vem uma pro corte. A internet tava travando bastante. Há uns cortes aí. Ela pode ter saído o vídeo um pouco antes, mas quando eu levo. E hoje talvez eu saia a noventa do canal, do canal, do canal, do jubileu. Saia a noventa do canal, galera. Então, bora tentar matar tudo. Tentar matar geral, galera. Meta de 5 mil likes. Agora eu caí na Brasília. Tá, um cara que já se matou ali. Tá ligado. Ai, pulei muito errado. Pulei muito, pulei muito errado. Errado, errado, errado. Tá certo, hein? Ah, tá certo, errado. Olha, eu caí já tirando cadaqueles aqui que eu tenho esses caras aqui que eu tenho um cara que eu tenho ali pela direita. Ai, eu vou ter que dar a volta que eu tenho um cara que eu tenho. Ai, não, gente. Ai, Jesus. Faz esse paninho, não, gente. Ai, não. Antes, eu acho que eu já vou ir aqui, galera. Ai, não, não tenho certeza. Não, acho que eu já vou, já vou salvar. Ah, galera, que merda. Vou dar um corte aqui, galera. Já volto com vocês aí. Peraí, já volto. Desculpa, galera, mas... Eu tô sentindo esse bagulho aí, eu vou dar uma raiva quando esses caras matam. Dá uma raiva. Desceiro. Esses caras vão precisar de tomar o canto. Galera, daqui a um dia eu vou trazer vídeo no PC aí pra vocês. Pra ficar melhor, eu vou trazer com o Facecam. Dá um vídeo no PC, né? Galera, vocês vão ver o apelando de AWM. Não vou pegar nenhuma arma, só vou pegar AW. Eu vou esperar juntar o dinheiro pra comprar ela. Não vou usar nenhuma arma, só vou ou na pistolinha ou no chão. Que eu tô de cara, né? Olha, essa minha ganheirinha. Eu só não botava a ferrocita antes, não. Ó, AW é 2220. A AW. Aí depois... Depois que eu pegar a W, já era esses caras. Todo mundo já era. Já vistei um cara lá em cima, galera. Ficou indo só. Eu disse pra mim, não pra cima. 385 na cabeça. Achei, tá na cabeça. Deixa eu ver, já vistei um Matheusinho ali. Olha só. É... Chato. Ela é chato. Não vai matar ele, vai não. Droga. Ai, ai, ai. Acabou. Foi tudo mundo embora. Ó, já tem uns 1.400 de dinheiro. Será que eu vou mais um pouquinho no chão? Ó, Karate. Tum. Galera, se inscreve, por favor. Deixa o like. Compartilhe com seus amigos. E vamos lá. Sabe como isso? Não entendi porque o cara foi já. Os caras tão tudo de P90. Eu tô aqui, ó. Só no soco e na pistolita. Where and go? Where and go? Pelo menos eu sou bem. Os caras tão rindo. Where and go? Where and go? Pega! Fogo! Tá louco, mano? Como que eu quero me tirar assim? Não, mas eu quero saber, velho. O cara é hack, velho. Tenho certeza que esse cara é hack. Não é possível. Olha o jeito que ele me atirou. Vocês viram, galera? Eu passei do lado dele. E atirou. Agora eu vou ficar muito longe, hein? Será que eu pego? Tá no chão, então? Pra pegar, hein? Claro, no chão. Pra pegar. Pra pegar. Não, não vou pegar, não. Vou pegar. Não, não vou pegar. Vou pegar. Só tem 50 barras lá. Where and go? Where and go? Where and go? Então, galera, eu vou tentar subir o canal. Eu tô com raiva de um carinha desse time aqui, velho. Ai, o tiro foi totalmente errado. Ai, que merda, velho. Todo mundo tá parado agora, né? Ai, tem um em cima. Oi, chuchu, baby. Ah, meu avô batiu. É dois ainda. Chuchu, baby. Toma o capa, baby. Toma o capa, baby. Toma o capa, baby. O tiro sai com mais pressão. Sem... 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 Por que jogaram a W? Eu não entendi, não entendi, não. Não entendi, não. Não sei se eu canto na lata, não entendi, não. Mas que é tipo o Piozinho jogando na lata. Não sei se eu não botar a lata, é assim que antes não queria. Pois é, ela que não quer, eu não tento a intimidade. Não sei se eu canto na lata. Não sei se eu canto na lata. Não sei se eu canto na lata. Ai, que bosta. Lá foi, filho. Lá foi, filho. Então, galera. Tchau. Falou, tchau e fui. Vou encerrando o vídeo por aqui, quer dizer. Vou encerrando o vídeo por aqui. Então, tchau. Falou e fui.